Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei. Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo assim como eu fiz com os blushes mostrando os meus bronzers, produtos pra contorno favoritos que eu mais uso, que eu mais gosto, que eu indico pra vocês, tá? Eu escolhi cinco apenas, eu tenho mais, mas esses aqui são os que eu acho que mais dão certo pro meu tom de pele que eu mais gosto e que eu recomendo pra branquinhas e morenas, talvez pra negras, alguns deles não se adaptem mas pessoas até morenas assim, um pouco mais que o meu tom de pele, talvez consigam usar então eu vou mostrar pra vocês, não vai ser na ordem de preferência, mas eu vou mostrar pra vocês os que eu mais gosto e que eu mais uso, tá? Eu espero que vocês gostem do vídeo, ó eu não poderia deixar de mostrar esses dois bronzers da Eudora, tá? Esse aqui é o pó compacto feito bronzeado, bronze esplendor da Eudora, que infelizmente já saiu de linha ele é assim, tem duas cores, eu gosto de usar principalmente essa daqui pra fazer contorno e essa daqui como blush também dá pra usar ou pra fazer contorno em peles mais claras apesar de ter um certo brilho, fica bem discreto e dá pra usar no contorno sim, tá? Também dá pra usar as duas cores misturadas e por muito tempo esse aqui foi o único bronzer que eu usei vocês podem ver que o meu tá bem usado já, tá? Esse produto é grande, rende muito, vai durar muito não vou conseguir acabar com ele na minha vida, apesar de ser um pouco caro, tá? agora ele saiu de linha, mas tem o seu substituto que ainda é caro eu acho que vale cada centavo porque tem 20 gramas de produtos, o que é a maioria é mais que o dobro da maioria dos bronzers, tá? é óbvio que eu também amo muito o seu substituto que é o bronze divino pó compacto 4 em 1 esse aqui na verdade tem 16 gramas, tá? O outro tem 20 gramas e esse aqui tem 16 gramas, mas também é grandão assim como o outro e vai render muito esse aqui eu já acho que é mais versátil porque ele tem 3 cores de bronzer e opacos, tá? que pode ser usado por vários tipos de pele, pode ser dosado a quantidade que você quer aplicar e um aqui que é mais clarinho, que tem um certo glitter que pode ser usado como iluminador principalmente pra peles morenas, tá? amo esse aqui, eu acho que esse aqui dá um efeito mais profissional até porque ele tem uma quantidade de cores que você consegue fazer o contorno que você quer marcar mais, marcar menos eu acho que esse aqui é um produto excelente, tanto esse como esse eu gosto muito e com certeza são os meus favoritos de todos, tá? primeiro lugar fica esses dois aqui empatados eu acho que eu ainda escolho o 4 em 1, que é o novo, pra ficar em primeiro lugar e esse aqui em segundo lugar são produtos que custam aí na faixa de 70 reais mas se for pra você ter um único bronzer na sua vida, eu indico esse aqui da Eudora com certeza é um dos melhores produtos que a marca já fez, na minha opinião e vale cada centavo, sim, apesar de caro, ele é incrível, maravilhoso, perfeito é o meu favorito de todos, tá? um bronzer que por muito tempo foi meu favorito é esse aqui da Avon que é o pó facial mosaico ó, o meu já tá quebrado, eu vou ter que tomar cuidado pra mostrar o meu já tá quebrado com buraco, eu tô com dó de usar ele cada vez que eu uso ele quebra mais mas ele era um produto que a Avon fazia em edição especial pro verão, tá? nunca mais foi lançado, é uma pena porque é um excelente bronzer por muito tempo eu usei só ele, tanto que vocês viram que ele tá com buraco aqui e realmente, gente, é um produto incrível, é uma pena que vocês não vão poder comprar mas vale muito a pena, tá? quem tem e tá aí encostadinho, se joga quem ainda conseguir encontrar em pronta entregas da Avon aí, se joga também porque ele vale a pena e é um dos meus bronzers favoritos, apesar dele não ser mais vendido não tinha como eu não indicar pra vocês então me desculpem por ser um produto que vocês não podem comprar mas eu gosto muito dele, então eu tive que falar dele nesse vídeo, tá? um bronzer que eu ganhei recentemente, que eu mostrei naquele vídeo de caixinha surpresa de uma seguidora é esse aqui da Elf, tá? ele é o Glow e, gente, eu gostei muito desse produto ele tem um tom ideal pra minha pele eu tô usando ele eu tô usando ele, inclusive, como sombra, cara eu fiz o esfumado dessa maquiagem com ele ele é muito bonito, muito versátil eu adorei esse produto eu não tinha testado nada da Elf até então e eu ganhei ele da Tatiana e eu super amei, Tati, obrigado por esse presente virou um dos meus queridinhos vocês sabem que eu tenho vários outros bronzers mas esse aqui entrou pros tops bronzers que eu mais gosto, tá? com certeza eu tenho que indicar pra vocês a Elf é uma marca super baratinha lá nos Estados Unidos se vocês se interessarem, pesquisem no Mercado Livre pesquisem em lojinhas de importados aí que vocês vão ver que ele é super baratinho, tá? e o meu último bronzer é da Benefit apesar da Benefit ser uma marca cara eu gosto um pouco, eu gosto dos produtos deles depois do acidente com o meu blush e Bela Bamba eu colei eles aqui nessa paleta que eu tinha depotado e o bronzer em questão é o Hula Hula, não sei qual que é a pronúncia que é esse aqui, tá? ele é bem claro, tá gente? pra uma pele mais... pra uma pele mais morena talvez ele não funcione mas pra mim, utilizando camadas ele aparece e faz um contorno de leve, tá? ele tem um fundo mais neutro ele não é tão quente assim como o da Elf eu também achei o da Elf mais neutro o da Eudora ele já tem um fundo mais quente o da Avon também tem um fundo mais quente esse aqui já é mais neutro e eu gosto bastante dele eu só não indico pra peles negras porque eu acho que não vai aparecer ele não vai aparecer em pessoas mais morenas do que eu ele é mais indicado pra branquinhas, tá? mas pra mim, na DL, eu gosto eu acho que ele é um produto bom e ele tá aqui nos 5 bronzers que eu mais uso e que eu mais recomendo pra vocês a Benefit é uma marca boa, tá? dos produtos que eu testei eu gostei de alguns eu só acho que tem itens queridinhos muito idolatrados por youtubers e blogueiras famosas que não valem a pena se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre deixa aqui nos comentários eu também pretendo fazer um vídeo sobre contorno, tá? se vocês quiserem também me cobre aqui nos comentários porque eu tenho muito vídeo pra fazer, gente eu tenho muito vídeo pra fazer então o que tiver mais pedido é o que eu vou fazer primeiro então se você quer algum vídeo me pede, me cobra vem aqui nos vídeos e fala fala, fala pra mim que eu faço eu vou gravando na medida do possível esse daqui dos bronzers teve bastante pedido se você quiser o do contorno deixa um like pede aqui pra mim se você quiser de outro qualquer outro tema também sugere aqui nos comentários tá bom? é isso se vocês gostaram do vídeo não se esqueçam de deixar aquele gostei pra me ajudar na divulgação do canal quando o vídeo tem bastante like o YouTube divulga mais ainda o meu canal e mais pessoas podem chegar aqui se inscrever e acompanhar os meus vídeos, tá? então quando vocês estão dando like vocês estão me ajudando é isso um beijo e até o próximo vídeo tchau, tchau